A gente está fazendo aqui a cobertura, mais um enchente das cachoeiras da cidade de Feira Nova. Vocês podem observar aqui ao fundo, a cachoeira já está repleta de água. Essa que liga Feira Nova ao sítio Quatro Contas. E também muitos populares que vieram acompanhar, estão aí visualizando essa beleza da natureza. Enquanto isso, a gente vai mostrando para vocês aqui o número, o volume de água que está passando aqui, cobrindo a passagem que liga Feira Nova ao sítio novo. Sítio novo não, perdão, às Quatro Contas. E aí, lá no fundo, aqui já dentro, tem um senhor ali aproveitando para jogar tarrafa e pegar o peixinho aí. Para quem sabe, se tem algum peixe, né gente? É isso aí, vocês estão acompanhando essa maravilha da natureza e os populares que por aqui estão. Vamos falar com o cidadão aqui. Bom dia, irmão. Qual é o seu nome? Inácio. Onde era hoje? Você nasce mais um ano, a chuva veio e a cachoeira aqui que liga Feira Nova a Quatro Contas encheu, né? Encheu, encheu. Graças a Deus, graças a Deus, com fé de Jesus. Encheu. É uma maravilha, né? Ver tanta água assim. Encheu a do cumbi, a do cumbi essa aqui, graças a Deus. Aqui não é barragem, aqui é um rio. É uma passagem, né? É uma passagem. Graças a Deus. Encheu 100%. Com fé de Jesus. Amém, é isso aí. E aí, vocês estão vendo aqui as águas descendo lá para o cumbi, onde os... Está dando o que, irmão? Galão. Galão, né? É. É isso aí. E vocês, a gente está aqui nessa que liga Feira Nova a Quatro Contas. E daqui a pouquinho vocês vão ver, né? Também. Oi? Sabe o quê? Só passa caminhão. Carro pequeno pode passar, sei lá. Pode levar um desacete, né? É, só está... Pelo... O volume de água... O volume de água aqui, ó, gente. É... 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 Muito forte, né? Tem a correnteza muito forte, como vocês estão observando aí nas imagens do nosso cenegrafista e editor, o Hélito Comunicador, né? E a gente vai lá agora para a passagem que liga Feira Nova a Sítio Novo, né? Tem a correnteza muito forte, né?